Boas pessoal mais um videozinho GTA 5. Este vídeo vai ser mais que tudo informativo e algumas coisas para lhes dizer, tais como no próximo mês de outubro vou trazer uns unboxings para o canal. No princípio vão ser dois, três e estou a pensar em fazer umas mudanças no meu setup. Gostaria de saber se vocês querem ver, se não querem, se o meu amigo vos agrava. Gostava de saber a vossa opinião. Gostava de deixar só nos comentários a vossa opinião. Ai ai ai. Não está a comer. Basicamente é isso. Vou também tentar melhorar o auto. Já estou a pensar em comprar um ecrão novo. Por isso não se preocupe se acham que o meu problema está um bocado esquisito neste vídeo. Não se preocupe. Vou tentar melhorar isso. Básicamente não tenho esqueceu disso. Gostava de saber se vocês querem que comece a fazer vídeos com Facecam. ou não. Se vos agrada. Se é diferente. Gostava de saber se esses pequenos pormenores podem fazer diferença. E gostaria que fizessem umas vossas criticas. O que vocês acham que está bem no canal. O que é que deve melhorar. Coisas assim do género. Por exemplo. O áudio. Já vou tratar. Acho que é uma coisa que tenho mesmo que melhorar. Agora. Em relação a imagem. Não sei se vocês gostam da qualidade de imagem assim como elas têm. Ou se acham que não tem uma boa qualidade. E etc. Só que vocês dissensem isso. Nos comentários. Para poder melhorar. Saber se tenho que adquirir algum produto. Ou a pinça. Gostava que eu compartilhasse. Alguns vídeos. Que dessem um like. Que não seja só um comentáriozinho. É para aí ajudar a gostar. Porque vocês sabem no canal também nisso. Essas pequenas coisas ajudam a gostar. Vamos concentrar a copeira. Estão duas voltas. São duas voltas. Ai ai. Vou ver aqui. Isso. Segunda volta. Eu acho que isto são as coelhas novas. De não coelhas de GTA 5. Tenho tido um bocado de dificuldade em encontrar estas coisas. Para além de encontrar sempre os containers. 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 strainers. Os containers. Os containers. Se torneram em prisão. Sempre estamosOMs. Agora beleza. Fez os contíners. E aí finalizamos mais este recurso. Vou deixar o meu nome do Essential Club. Na descrição vocês vão adicionar para podermos fazer algumas corridas juntos. Pois os iniciativas são muito difíceis não para a próxima fazer corridas. E aí é tudo pessoal. Vamos acabar com a corrida. Tchau.